Mas agora a gente vai fazer suco de aipo. Se você não tiver um juicer, você também pode fazer no liquidificador. Mas a gente vai te mostrar o juicer da Frugal Eletro. Eu faço no meu liquidificador, porque eu não tenho qualquer dia desse eu empregar emprestado o juicer da Frugal Eletro, que é muito bom. Então, é bem simples. A gente, num juicer, a gente vai botar o aipo aqui e ir pressionando. Olha que legalzinho, olha. Aqui saem os dedos da filhagem e aí já saem o suco. Que delícia! Isso aí, maçã, imagina! Olha que delícia! Com o maçã, é mais fácil da gente tomar suco verde. Olha que delícia! Muito obrigado! E, ó, quando prender, você só empurra o vegetal. E tchanam! Em pouquíssimo tempo, a gente tem o nosso suco de aipo e a fibra do aipo. Óbvio, isso aqui é muito nutritivo. Mas é uma coisa que tira um pouco do gosto dos vegetais, né? Transforma um pouco mais difícil as pessoas consumirem. Então, dessa forma, você obtém vários dos nutrientes do aipo e transforma ele mais gostoso, mais fácil de ser acessível. Porque o que a gente tem que levar em consideração? As pessoas estão muito doentes. Elas não têm gosto para comida natural. Elas não conseguem comer uma banana, não conseguem sentir um gosto num tal de aipo. Então, realmente, o suco pode ser seu aliado. Eu não sou tão a favor de suco? Não, eu acho que a gente tem que dar um jeito de consumir a fibra. Mas essa fibra, também, você pode utilizar ela de diversas outras maneiras. Fazer um cracker? Sim, dá para fazer muitas coisas. Mas, de qualquer forma, para 99% da população, eu sou a favor de suco. Para quem realmente já começou a incluir muita fruta vegetal, o suco não é tão bom, mas, ainda assim, tem seu valor. E eu uso suco. Só eu sempre dou preferência a botar muita fibra no meu dia. Mas não quer dizer que eu não posso usar um suco. Isso a gente tem que deixar bem claro. E aqui tem quase, tem metade ou mais da metade do valor nutricional do aipo. Então, sim, rende pouco? Rende. Esse é um dos problemas do suco. Mas, se você está vindo de uma dieta usual e está comendo pão, manteiga, qualquer coisa do gênero no seu café da manhã, isso é um café da manhã dos deuses. Te garanto. A metade disso já é um café da manhã. Fala lá, Vantais. Eu estou querendo dizer o seguinte, é que você, você e outras pessoas que nem a Adriana, A nossa câmera meia frugífera também. É. Você segue uma dieta bem, bem saudável, bem a nível superior. Mas, por exemplo, eu como muita fruta, muita salada, coisa e tal, mas eu não como cru direto. Então, isso aqui, ainda mais para a minha idade, 71 anos ou coisa parecida. Isso aqui, para mim, é... É uma bomba nutricional. É uma bomba nutricional. Se você está inibindo de fazer suco e ter um juicer na sua casa, você está perdendo tempo. Você está perdendo saúde. Porque aí você vai voltar para coisas cozidas, industrializadas, processadas. Isso aqui é cru. Saiu da planta e a gente só levemente processou para obter o sumo dele. Criança. É, criança que não gosta de comer. Fato, fato. É verde. Isso aqui, olha. Aí, qual que é a jogada? A jogada é botar um... Sim, rendeu pouco. E o suco do aipo direto, a gente vai dar um golinho. Ele é forte. Ele é bem forte. É bem os copinhos dessa casa. Prova aí logo. Depois a gente bota no copo. Ele é bem forte. Ele é bem forte. Mas aí, qual que é a sacada? O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar maçãs para dar o açúcar. Ou seja, algumas maçãs já vai deixar ele bem docinho. E super prazeroso para qualquer pessoa que for tomar.